Quero te contar um segredo. Eu vejo gente morta. Meus sonhos? Não. Quando acordado? Gente morta. Em caixões. Tô moço. Andando por aí como gente comum. Eles não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo tempo. Em toda parte. Não vai contar meu segredo, pai, ninguém. Vai. Não. Prometo. Você fica aqui até eu pegar no sono. Fico. Não sei pra que esse pessoal tem um WhatsApp. O pessoal mandou uma mensagem e ninguém responde. E já apaga o WhatsApp. Já assistindo o que que tá passando, por favor? Tem uma mensagem e um WhatsApp não vai te mostrar. Mas né, Eagle when is flowing. Não. Não. Vamos lá. E aí, Eagle. Quem é que tá ligando? Alô? 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 Estranho... Pô, só fica passando em trote, não deu pra gente não falar nada. Vamos ver o que é que tá passando de boa. Só passa a linha direto nessa TV. Esses jornais aí devem ter. Olha que a cor que tá passando. Que isso? Ai ai. O que é isso? Ah tio, o que é isso? O Brasil já tá em crise e você tá desperdiçando água aí, né? Sai pra lá. O que? O que é isso? Sai daqui. Não, não. Amém.